Olá a todos, estamos aqui com mais uma partida da UEFA Champions League, oitavas de finais, Juventus e Atlético de Madrid, dois grandes times disputando mais uma partida da UEFA Champions League, no caso Itália e Espanha, então vamos ver o que vai dar, vai dar Juventus ou vai dar o Atlético de Madrid, não sabemos, mas quem sabe, aí está o CR7 se preparando para a partida, a bola fica com a Juventus, então a saída de bola vai ser com eles, vai começar a partida no estádio da Juventus, bola rolando nas oitavas de finais da UEFA Champions League, começa mais uma partida, Juventus e Atlético de Madrid, aí você vê o Mandzo Kitt, tentando se livrar da marcação, conseguiu, olha só, Juventus chegando, quase, consegue um espaço ali, de bola, vai para cima, não desiste, levantou a cabeça, fez ali uma saída, Cristiano Ronaldo, palmovaque, que cabeçada do Cristiano Ronaldo, vamos revendo o lance, olha só, cabeçada, tinha endereço certo, mas o goleirão do Atlético de Madrid, estava bem ligado no lance e escanteio favorecendo o time da Juventus, vai ser um escanteio curto, será? Vai ser um escanteio curto, não, saiu! na defesa do goleirão do Atlético de Madrid, vem chegando mais Juventus, no rebote, só afastou a bola, só afastou a bola, e olha só, o craque, para a gente ficar de olho, é o Cristiano Ronaldo, que está com uma pontuação boa ali, viu? Vamos lá, escanteio favorecendo o time da Juventus, cruzamento, bola na área, a Juventus não desiste, Rizman foi ali para cima, no último andar, afastando como poderia. Matuidi, levantou a cabeça, passou o prato de bala, mas o Atlético está ligado e vai fazendo um contra-ataque. Lemar? Olha só, Felipe Luiz, Felipe Luiz é um brasileiro, que já jogou em seleção brasileira, está jogando muito bem, quem sabe aí que ele corresponde às expectativas da seleção brasileira, no futuro, e também do time do Atlético de Madrid. Rizman! Qualquer? Aí a gente vê o Rodri, Qualquer? Vem chegando, Madrid, opa, 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 O toque ali foi do zagueirão da Juventus. E olha só a defesaça do Ovalac. Bem ali na defesa, foi muito bem na defesa. Vamos lá! Escantei favorecendo o time do Madrid. Quase já conseguindo ali um rebote, mas acabou não conseguindo. Cristiano Ronaldo, aperta o play, Cristiano Ronaldo, não estamos vendo mais aquelas suas jogadas incríveis que você fazia no Real Madrid. Cadê o Cristiano Ronaldo? Está bem apagado na UEFA Champions League. Não sei o que está acontecendo com ele. E chegando, time da Juventus, mas afasta a defesa do time do Madrid. Leymar! Ele levantou na cabeça, passou para Griezmann, Moerata, um jogador perigoso, passou para Felipe Luiz. Olha só o rebote no Madrid. Quase ia conseguindo ali. Eles estão tentando fazer bola aérea. Se eles continuarem assim, nesse pique, nesse tom, vai acabar tomando o contra-ataque da Juventus. E vem chegando mais Madrid. E vem chegando mais Madrid. Cruzamento, Griezmann! Quase, hein? Quase que ia conseguindo fazer um cruzamento ali. Matuidi! Levantou a cabeça. Está encontrando espaço. Está conseguindo passar. Mas Saúl estava ligado no lance. Estava ligado em toda a linha para impedir a passagem do time da Juventus. Moerata! Griezmann! Qual que é? Olha só essa tabelinha aí do Madrid. Vem chegando. Griezmann se livrou da marcação. Olha só o ataque do Atlético de Madrid. Mas acabou não conseguindo. Porcentagem de passes. De passes 91 contra 91% do Madrid. Então está empatado 91% a 91%. Vamos ver como que a Juventus pode se livrar dessa marcação do Atlético de Madrid. Por enquanto, quase ia conseguindo fazer o primeiro gol com o Cristiano Ronaldo. Mas infelizmente o gol não acabou saindo. E por falar em Cristiano Ronaldo olha só ele aí. Tentou fazer individual. Acabou não conseguindo. E fica nesse rebate e rebate. O time do Atlético de Madrid não vai para frente. O time da Juventus não vai para frente. Quando chega perto do gol o time adversário afasta. Depois manda a bola lá para frente. Contra-ataque. Depois o outro time desarma o contra-ataque. É uma novela que todo mundo já sabe o que vai acontecer. Se continuar assim, 0x0. Termina o primeiro tempo aqui no estádio da Juventus 0x0. Aí você vê o Cristiano Ronaldo que teve uma tentativa de gol e quase foi gol. Se não fosse o goleirão do Atlético de Madrid teria sido gol da Juventus. Intervalo. Vamos já para o segundo tempo nessa partida das oitavas de finais da UEFA Champions League que dá Itália e Espanha. Um confronto que treme a cada round da UEFA Champions League. Olha só Juventus chegando o Cristiano Ronaldo se livrando da marcação vai chutar para o gol da Juventus da Juventus da Juventus no cantinho com o endereço certo dessa vez não deu para o goleirão do Atlético de Madrid 1 para a Juventus gols de Cristiano Ronaldo que chega na marca de 20 gols na UEFA Champions League 0 para o Atlético de Madrid agora sim agora sim Juventus nas quartas de finais na UEFA Champions League por enquanto da Juventus e vem chegando mais Atlético de Madrid a Juventus está brincando ali chamando o adversário para jantar na mesa toma cuidado porque isso daí sempre termina mal mas o Atlético de Madrid acredita vem chegando Griezmann a Juventus está tentando buscar jogo Cristiano Ronaldo afasta a jogada Cristiano Ronaldo acredita a todo instante que pode fazer mais o gol enquanto que a Juventus está tentando ir para frente está tentando fazer como quer como pode Matuidi Cristiano Ronaldo Mandzukic olha só essa tabelinha entre Cristiano Ronaldo e Mandzukic de usamento de CR7 foi ali usando com endereço certo Matuidi fazia fazendo o segundo gol ali a Juventus mas acabou não conseguindo mas a Juventus luta não está satisfeita com o resultado o Atlético de Madrid vai buscando como quer como pode eles não desistem eles buscam eles soam a camisa para garantir a vaga enquanto que o Atlético de Madrid está correndo está buscando chances de vitória está buscando e não dá adeus na UEFA Champions League isso sim é UEFA Champions League é emoção é choro é suar a camisa ninguém desiste e olha só essa defesa do OVAC entre Matuidi versus o goleirão do Atlético de Madrid olha só que defesa Cristiano Ronaldo vai sair eu tive a impressão que o Cristiano Ronaldo saiu saiu Cristiano Ronaldo sai da partida para a entrada do Douglas Costa Matuidi sai para a entrada do Can tivemos substituição no Atlético de Madrid também o Saúl saiu da partida e não deu para ver quem foi que entrou no lugar dele mas tudo bem vamos descobrir aí com o decorrer do tempo ou não é mais não podemos fazer nada porque é o layout que é a EA e a UEFA Champions League determina para a gente e olha só vem chegando mais Atlético de Madrid fazendo-se o primeiro gol deles e acabou não conseguindo a Juventus não desiste a Juventus vai buscando mais um gol não está satisfeita é assim que a Juventus vai se classificando para as quartas de finais Douglas Costa o brasileiro está dando trabalho ali para o time do Atlético de Madrid vem chegando Felipe Luiz na sobra afasta jogada ali da Juventus substituição no time do Atlético de Madrid sai Thomas Lemar para a entrada de Diego Costa coisa que já devia ter entrado na partida já devia ter começado o jogo já devia ter começado o jogo o Diego Costa perdeu uma grande oportunidade não sei porque como o Atlético de Madrid deixa o jogador no nível de Diego Costa no banco mas vem chegando o Atlético de Madrid vai jogando ali com o Morata tentou um chuveirinho na área mas acabou não conseguindo Alexandro vamos brincando fazendo passes perigosíssimos que o Madrid pode até mesmo pegar no rebote e fazer um contra-ataque mas o Kite vem chegando ali time da Juventus Alexandro pega essa bola com tranquilidade o time do Atlético de Madrid dois minutos já cresce vem lutando o Atlético de Madrid não desiste vai fazendo o último ataque do jogo mas o goleirão da Juventus pegou com tranquilidade e deu Juventus deu Juventus gol de Cristiano Ronaldo poderia ter sido dois se não fosse aquela defesa do Olak mas é isso espero muito que vocês tenham curtido eu estou treinando a minha narração com certeza tem muito que melhorar ainda se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria eu agradeço bastante beleza? então é isso deu Juventus Juventus classificada para as quartas de finais da UEFA Champions League vamos indo beleza? valeu até o próximo jogo